Tenho sido imensivo, o cenário eu tinha conseguido, o cenário eu tinha feito E não foi pelo que todos falaram, por isso, vou vendo a vossa cabeça Acreditei os vossos tropos, e agora aqui comigo, família Eu quero que vocês façam um rei para o santo, um homem se faz sofrer Mano, aqui é uma rejeia do caralho, eu vejo isto tudo a subir assim Você escolheu mais uma vez antes de expulsar, com toda a vossa raça Façam lá, barulho, para quem está presente aqui esta noite, que eu não acho que faz sofrer Eu já me senti, um homem que me tocava, eu achava que era triste Me quebrava nunca, naquele fim, cresceram ao pé de mim Me daram no local e dizem, deixam-me no lugar Quando eu estou na plataforma, sua voz é pouca voz E vou lembrar a vida que venha bem longe Só fez ser o que eu tinha, mas nunca fiz E agora passa tudo o que eu quero falar hoje Eu só segui o meu filho e sempre fui pisar Agora eu vou ver tudo o que eu disse que pisar Me daria que se separava com o seu palco e não vou E nem imagina as quadradas Eu tinha mais passadas, mas não sei o que eu faço A próxima é a própria ideia, que eu vou ter minhas falas Vem ser você no posteiro E ainda vou ter uma coisa, só sei o que eu faço O seu sentido da história E as telas do jeito que eu faço todas as telas Elas vagam e vão, assim que aparecem, não sabem que são Oh, 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 oh E amigos, quando chamam, perdidos verdadeiros Esses no lugar do lado Eu vou ter uma vida, com os momentos A vida é sério, e a paixão espanha, é sério E troca-se a sério, deixa cedo a vida um cê Repara os capítulos no sentido E acaba-se uma série, se pisar em um cimérico O inferno e os grandes montanhos A crédito feio, tu vias, já não faz Eu tenho, tu foi, tu vias, eu não tenho Eu vou ter uma vida, na cara, eu não quero agradar ninguém Neste ponto ao combate, eu tô farto E sei que era a paz, não devia ouvir Como que já se deu Eu vou ter uma vida, na cara, eu tenho Esta é a minha prova dos 9, esta é mais uma vez assim Ei! Criança prova dos 9 Direita à prova de parte O mundo é que ela pode esparar Vim atrás do meu parque Eu incutro e eu sempre um fardo É a tua cabeça passada que eu sempre achar Eu incutro e eu tenho que dobrar Vai ser um mato e eu vou dar uma vez Criança de pança, tira-me essa roupa Mas que sou dovo e eu sei que adoro Diz-me o justo e eu que gosto da boca Mas tudo que eu recebi a sorte Ação que eu faço para as três Lá praia tal, digo que eu vou fazer Mas dois Se o seu facto vos saberam Vou agora nunca saber por dois Nossos e nossos irmãs É! Seja tipo de pôr É o tanto dos três anos Temos razões Para mandar-nos o passar E pensar as profilas do livro Não vi as pessoas ou outro ruído Ao fundo do pacor É muito como a fuma Ao fundo do pacor É nisso que não duras A menção de sabendo Vale a pôr Seja só de pôr e pôr Esquenta com o pôr Fazemos uma fila No erro certo ou contrato É a força com o tru Antigo e dos outros É lá por cima Com o gastos A sua pele de briria E trazendo conforme A encaminhada A Aidureza Verar os olhos A contra o seu Eu sou teu reflexo, eu sou teu reflexo Eu sou teu reflexo, eu sou teu reflexo Eu não sou teu reflexo, eu sou teu reflexo Eu sou teu reflexo, eu sou teu reflexo Eu quero ouvir outra vez Eu sou teu reflexo Meu povo em LOL Meu povo em LOL Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL